Oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim gravar um vídeo bem diferente aqui pro canal. Eu vou provar as minhas roupas que eu usei durante a gravidez. A minha amiga Kimely, ela tem canal aqui no YouTube, ela fez esse vídeo do antes e o depois de ganhar o neném. E eu achei muito legal. Então eu decidi fazer aqui pra ver qual vai ser o resultado. Porque eu fiquei bem barriguda, bem gordinha, né? Eu engordei 20kg quase na minha gestação. Então eu vou deixar o canal da minha amiga Kimely aqui embaixo na descrição do vídeo pra quem tiver interesse e ir lá dar uma conferidinha também, tá bom? Então é isso, tá? Se você não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, curte o vídeo, comenta e também vai seguir a gente lá pelo Instagram, tá bom? Então é isso e vamos começar esse vídeo e vamos ver o resultado. Então, meus amores, eu vou começar por esse aqui, que eu usei muito, eu usei ele muito na minha gestação. Porque ele tem um negocinho pra amarrar aqui atrás, então eu usei ele muito, muito mesmo. E daria pra usar agora, mas como ele tem esse lacinho aqui atrás, ele é mais um vestido de grávida. E eu vou deixar as fotinhas aqui do lado pra vocês verem como que ele ficou lindo quando eu tava gestante. Ele marcava bem a barriga, sabe? E agora, como eu sequei, então ele fica assim, ó. Deixa eu ir mais perto aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Ele marca bem a cintura e ficaria bonito pra usar, ó. Mas eu guardei ele pra próxima gestação. Mas ele é muito lindo, a estampa dele é muito linda. Eu fiz um ensaio com ele. Eu vou deixar as fotos aqui, eu fiz um ensaio, ficou muito lindo as fotos do ensaio. E eu usei muito ele, gente. Eu fui pro hospital ganhar a alícia com esse vestido aqui. Vocês acreditam? Foi com esse vestido aqui. Foi o último vestido que eu usei na minha gestação. Então, ele foi um vestido que marcou muito, muito mesmo. Outro vestido que eu usei muito na minha gestação foi esse aqui. Eu usei ele até o final. Só que, olha só, gente. Ele está... Vou mostrar pra vocês. Ele está enorme para mim. Se fosse fazer pra mim, teria que diminuir muito. Ele está muito grandão. Ó, bem grandão mesmo. Mas eu usei ele muito, gente. Usei ele muito na minha gestação, porque ele é um tecido muito confortável. É a mesma que fiz. E só que se fosse pra usar agora, gente, não estaria legal pro meu corpo. Não usaria. Só com uma cinta por baixo, né? E diminuindo ele aqui nas laterais, ó. Aí até ficaria legal. Mas fora isso, não ficaria legal. Mas a cor dele é muito linda. Outro vestido que eu usei muito na minha gestação foi esse aqui. E se fosse pra usar agora, ele serviria, gente. Porque ele é uma malha que estica muito, tá vendo? Ele estica bastante. Então, esse aqui eu usei muito na minha gravidez. E ele ficou muito lindo. Tem algumas fotinhas. Eu amo a estampa dele. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A estampa dele é de botão, ó. E daria pra usar agora, ó. Tranquilo. Só não dá de usar porque não dá de amamentar. Então, eu não estou conseguindo usar esses vestidos. Mas quando eu estava grávida, esse vestido ficou muito lindo. Marcou bem a barrigão, assim, sabe? Ficou muito lindo. Mas agora não dá de usar ele. Mas ficou legal. Ele é muito bonitinho. Eu acho muito bonita a estampa desse vestido. Outro vestido que eu usei também muito na minha gestação foi esse rosinha aqui. Ele serve certinho pra mim. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, ele serve certinho. Certinho mesmo. E aqui embaixo, gente, ele tem um babadinho. E ele fica bem compridinho, sabe? Mas eu usei muito na minha gestação porque ele estica bastante. Então, eu usava ele mais pra ir pra igreja. Pra sair também, mas era mais pra ir pra igreja pelo comprimento do vestido. Mas também eu usei muito. E ficou muito lindo quando eu estava gestante. Vou deixar as fotos aí pra vocês verem. Ele tem uma estampa de coraçãozinho, ó. Tá vendo? Muito lindo. E também fui eu que fiz. Outro vestido que eu usei muito é esse aqui. Ele é um longo, gente. Vocês vão ver na fotinha, tá? E eu usei ele muito na minha gestação por causa que ele tem esse aqui, ó. Ele cabia bastante a barriga aqui dentro, sabe? E ele tem uma estampa muito linda. Olha que estampa mais linda, gente. E daria pra usar agora, tranquilo, que ele é muito lindo. Muito lindo mesmo. É a estampa dele. Dá pra tirar altas fotos com ele. E esse aqui eu usaria, com certeza. Porque ele é muito lindo, gente. Estou apaixonada. E na minha gravidez eu usei ele muito direto. Eu usava ele, sabe? Direto. Em casa. Eu não usei ele pra sair. Eu usava ele em casa porque ele é muito confortável. E não marcava a... Apertava a barriga, sabe? Então, pra mim, ele era excelente. E ele é muito lindo, gente. Outro vestido que eu amava usar, gente, era esse aqui na minha gestação. Ele também tem esse negocinho aqui atrás. E ele ficava muito lindo, muito lindo. Não deu de usar muito tempo por conta que aqui apertava, sabe? Eu fiz ele muito pequeno. Mas olha a estampa dele, que linda, gente. É uma estampa bem fofinha. E eu vou deixar as fotos aqui pra vocês verem. Mas ficava muito bonitinha a barriga pra tirar foto. E se fosse pra usar agora, eu usaria, gente. Ele é muito bonitinho, por mais que tenha isso aqui. Mas eu vou guardar pra próxima gestação. Mas, ai, gente, ele era muito bonitinho esse vestido. E ficava muito mega. E meu rosto era mais redondinho. Então ficava bem legal de dar as fotos pra sair, sabe? Eu usava esse vestidinho pra sair. E ele é muito bonitinho. Outro vestido que eu usei muito era esse vestido aqui, gente. Ele é muito lindo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ele tem um degote muito lindo, um caimento muito lindo. E esse vestido, gente, dá pra usar agora tranquilo. Porque ele fica muito lindo pra usar. Se bem que agora vai vir o frio. E ele dá pra amamentar tranquilo. Então esse vestido aqui dá pra usar tranquilo. Olha que lindinho, gente, que ficou. Um arraso, né? Olha que lindo. Eu amei. Outro vestidinho que eu usei muito na minha gestação, ó. Portanto, ele tá até um pouquinho grande. Foi esse aqui, ó. Ele é de manguinha comprida. E olha a estampa dele, gente. Fui eu que fiz também. E ele fica muito lindo. O problema, gente, é que eu não posso usar esses vestidos. Porque não dá de amamentar. Então, só vou poder voltar a usar esses vestidinhos lindos. Quando a Alice desmamar até lá, eles vão ficar guardados no meu guarda-roupa. Mas foi um vestido que eu tirei muitas fotos lindas no Jardim Botânico. Aqui na minha cidade, em Timó. E ficou muito linda as fotos. E foi... Ah, e era o meu vestido que eu usava muito pra sair, gente. Porque ele... É, vestido tubinho fica muito lindo também, ó. Só que a gente tá grávida, né? Ó, mas ele era muito lindo. E ainda é lindo, né, gente? Ó, gente. Outro vestido que eu usei na minha gestação, que ficava muito lindo, era esse aqui, ó. Ele é tipo um tecidinho jeans. Olha, tipo um tecidinho jeans. E se for pausar agora, daria pausar tranquilo, mas não dá de amamentar, então... Mas olha que lindo, gente. Só pra tirar foto mesmo, né? Mas olha que perfeito, gente. Que perfeição de vestido. Lindo, né? Olha o brilho, olha a cor desse vestido. Muito lindo, né, gente? E por último, eu deixei esse vestido que eu usei ele uma vez só, que foi no chá de bebê da Alicia. E ele ficou muito lindo, gente. Muito lindo, uma perfeição de vestido. Olha que lindo que ele é. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É que agora ele tá um pouquinho grande, ó. Mas ele era branquinho. Muito lindo. Ele tem um babado embaixo. E agora dá pra usar tranquilo. Dá pra usar, gente. Ele serve certinho em mim. Fica muito lindo mesmo. Muito lindo. Olha só, gente. Muito lindo mesmo. Um vestido perfeito. Perfeito, olha. Marcou muito, porque foi no chá de bebê da Alicia. Eu passei um pouco de frio, porque ele era regata. E deu um frio de lascar no dia do chá. Mas, gente, ele ficou perfeito. Ficou até um pouco apertado. Mas eu pensei, eu vou usar, porque eu quero usar um vestido branco. E o único vestido que eu tinha era esse aqui. Mas, gente, olha que lindo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha que lindo. Bem delicado, sabe, gente? Ficou muito lindo. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que foi feito com muito amor, muito carinho. E é isso, tá bom? Se vocês querem mais esses tipos de vídeos, me dão ideias que eu gravo aqui pro canal, tá bom? Então, é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo.